E aí pessoal, boas-vindas novamente pra Academy High, e olha só, esse rival é um matchmaking, gostaram? Eu odiei, porque vai dar trabalho! O querido já tá aqui, né, vamos ver esse rival, ó, 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 gente, né, ele até que é arrumadinho, véi, ele até que é arrumadinho, véi, olha só, o peste é bonito mesmo. Ah, esse aqui é o macho dela, ó, esse aqui deve ser o macho dela, porque ele tava vindo pra cá, tu é o macho dela, dele no caso. Ah, é uma garota, na verdade, né, ô, meu Deus, eu esqueci, é a Destiny, é uma sem mãe, no caso ela é a sem mãe, o que é isso? Can we talk? Peraí, eu acho que isso aqui, ó, tá, é a conversa deles ali, esse povo só tá aqui pra prevenir de que o rival não seja eliminado facilmente no começo, né, entendi. Ih, que caminhada é essa, hein, Destiny? Que animação é essa, véi? Que animação toda é essa, hein, véi? Eu, hein, gostei não. Ai, meu Deus do céu, o que que é isso aqui, cara? Oi, meu amor, eu comprei alguma coisa aqui pra Destiny, ai, Destiny, vai cuidar da tua vida, vai, mulher. Ah, agora a gente tem que ficar seguindo o boy pra ver quem é que vai querer fazer... Ó, essa menina aqui, é? Essa menina aqui, né? Ah, oh my god, ó, nunca imaginei que uma garota bonita iria vir pra mim, ô, eu sou uma garota bonita, ai, obrigado, querido, sem problemas. Oi, eu fiz comprar ela! Ei, Donatinho! Ai, você é um cara interessante. Oxa, gente, que flirte é esse, se peguem. Ai, que fofa, que fofa, que fofa. Ai, prezer pra abrir, hã, novas notas? O quê? Olha, matchmaking. Olha, aqui tá basicamente pedindo pra fazer o matchmaking, né, vai levar dois dias, sim, eu quero que aconteça o matchmaking. Pressione e vê pra falar, chegue perto da garota. Vai, mulher. Ah, entendi. Ô, olá, querido. Ô, hello, eu gostaria de falar com você sobre algo, bebezinha do governo. Ah, o que que é, querido? Pode falar, eu sou uma mulher japonesa. É aquela, sobre aquela pessoa que você tem sentimentos. Você tem um interesse romântico no Kenneth? Ah, o Kenneth é o cara mais bonito que eu já, que meus olhos já viram, meu pai amado. Ah, olha, eu gostaria de ajudar você, hein, bem cis, bem neutre. Ajudar, é sério? Você quer me ajudar a ganhar ele? Ó, ele falou aqui que vai procurar alguma coisa aqui pra ajudar ela, o quê? Cadê esse querido? Cadê ele? Where is my rival? Ó, as meninas estão indo lá olhar, deixa eu dar só uma olhadinha aqui na bolsa do meu rival, ver se a gente consegue alguma coisa. Tá, aqui as coisas que ele gosta, as coisas que ele não gosta e tudo mais, ok. Eu acho que é tipo, é, mantenha seus olhos no seu rival às três e meia, acho que... É isso, né? Se acontecer, ele vai receber uma ligação, mas meio que a gente tá nos anos 80, né? Não tem telefone aqui, véi. Ah, nossa, mas eu ganhei bastante ponto, né? Vou aumentar os meus pontos de educação física de novo pra gente conseguir correr mais rápido. Nossa, mas eu tô quase fazendo o upgrade. Nossa, o que isso foi o meu rival passando ali? Foi impressão minha. É, acho que foi o meu rival passando ali naquela hora, véi. O que é isso? Olha, tem um presente aqui pra mim. Coloque o presente na mesa da Destiny. Ah, tá, foi aquele negócio que eu comprei, né? Vamos deixar na mesa da Destiny mesmo? Vamos lá deixar na mesa dela, da diva. Destiny, olha. Licença, deixa eu colocar aqui, ó. Oh, meu Deus, o que é isso? Eu acabei de deixar na tua mesa, mulher. Eu acabei de deixar na tua mesa. Oh, my gosh, é uma réplica do meu personagem cartão favorito. Gostou, Destiny? Foi o que eu coloquei. Hã? Um admirador secreto? Sou eu, mulher! Sou eu, mulher! Não, foi, mulher! Eu, hein, mulher? Eu, hein, mulher? Cadê meu rival? Olha, wait. Começou algum evento aqui, hein? Começou algum evento aqui, hein? Ai, minha bandana tá perdida. Ela não tá na minha cabeça. Ah, não, véi. Onde que eu posso ter deixado isso? Na minha sala de aula? Ah, eu acho que eu só acabei perdendo o meu negócio. Se aproxime do interesse romântico dele que... Eu não lembro quem é. Quem que é? Eu fui dar uma olhadinha no meu vídeo e é uma menina que tem um rosa vermelho na cabeça. Ah, olha ela aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos lá falar com ela. Ô, what's up? Ei, e aí, cara? Como vai? Ele perdeu a bandana dele, mulher. Será que tu acredita, mulher? Bom, ela falou que provavelmente deve estar em uma das nove salas do terceiro andar e tudo mais. Não sei como é que ela sabe disso. Ok, eu vou encontrar. Procure a bandana dele no terceiro andar. Vai até o terceiro andar e procure a bandana dele, no caso, né? Bom, bora lá. Nossa, mas eu tô correndo muito rápido, véi. Olha isso! Que velocidade do caramba! Tá, onde é que ele poderia ter perdido essa bandana, véi? Vamos ter que fazer a túpula, a bandana, né? A caça à bandana. Deixar uma carta romântica. Ó, deixei uma carta romântica aqui pra Destiny de novo, né? Será que é aqui, meu pai amado? Cadê? Cadê? Que young lady o quê? É young boy. Oxe. Ok, eu não faço ideia de onde é que vai estar essa bandana, talvez, aqui nessa sala. Na sala de... De sei lá, pra que serve essa sala. Que que é isso? Bandana? Ah, que é a bandana dele, cara. Peguei a... Oi, meu Deus. Oi, cadê? 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 Vem cá, gata. Vem cá, vem cá. Ah, você achou isso? Bom, mas por que você não vai dar isso em pessoa pra ele, cara? Porque você vai ser a pessoa que vai dar isso pra ele, não eu. Ah, ok. Eu vou dar pra ele agora. E não é a bandana. Ele tá lá parada ainda, menino. O menino tá simplesmente triste. Ao invés de procurar a bandana, não. Fica triste, né? E eu quero saber até agora que aquele menino... Oi, cara. Tudo bom? Eita, mas tão quase se beijando, né? Tão quase se beijando também vocês, né? Oxe, gente. Que que é isso? Que é isso? Meu Deus, o beijão. O beijão, meu pai. Nossa, isso aqui vai ser muito atambineio. Que que é isso, cara? Ai! Eu não tô fazendo o quê? Como assim ser nojento? Tô fazendo o quê? A menina vai encontrar ele novamente amanhã em frente à escola. Ah, então acho que eu posso ir pra minha casa, né? Inclusive, vamos aqui só pedir uma desculpinha pro... Pro querido, né? Meu amor, eu tava cuidando da minha vida. Vai cuidar da sua. Oxe. Nossa, por que ela tá pra mim com cara de nojo, mulher? Eu te ajudei a pegar teu homem pra você. Eu, hein? Machista. Transista. Transfóbica. Bom, né? Tá aqui o nosso querido rival de novo. Será que se eu passar aqui ele vai me dar um oi? Não, não! Ai, perdi reputação, mulher! Desculpa, não queria atrapalhar. Eu não queria atrapalhar a saia, mosca. Meu Deus do céu, Destiny. Olha, ele deu um oi pra mim, vocês viram? Ó, dá um oi pra mim aí, querido. Dá um oi pra mim, vai. Dá um tchau! Eu tô carente de um tchau, meu anjo! Dá um tchau pra mim aí, rapidinho. Ó, tu para de olhar pra mim assim que eu sou fraquinho, hein? Tu para de olhar pra mim que eu tenho... Ó, tu para de olhar pra mim assim que eu... Tá, eu deveria falar alguma coisa aqui com a menina que tá afim dele. Ah, ela tava aqui esperando por mim, ó. E eu ali, toda bestalhada. Vamos cá falar com a gata? Olha, a gente... Ela falou que ela encontrou ele... O que é isso, gente? Que ela encontrou ele na cidade e conversou com ele um pouquinho e que ela tem... E ele tem um plano. Ela... O quê? Ela me pediu pra seguir... Seguir o quê? Me siga pra onde, mulher, que eu não entendi? É pra seguir ela, é pra seguir essa menina, é? É alguma coisa lá no ginásio do colégio, véi. Vamos seguir a mulher, a mulher japonesa. O que é isso, minha? Para de roçar no menino. Vai, mulher. Por que ela simplesmente não arrudeou no colégio, véi? Pela parte de trás. Ela passou pelo colégio inteiro, correndo ainda. Sendo que é contra as regras do colégio, né? Olha, você... Se eu fosse conselheiro... Meu anjo, você tava ferrada, viu? Se eu fosse conselheiro... É, pra onde é que essa menina tá indo, meu pai amado? Bicho, pra onde é que tu tá indo, hein? Oh, meu Deus do céu. Vai, pressiona e vem pra fazer uma observação. O que é isso? Ó, lá o Ed falou pra Laura... É... Tudo sobre o negócio aí, tudo mais. Ah, ok. Mas eu acho que... Me falta coragem, cara. E não sei o quê. Olha, existe uma pintura dentro do clube de artes... Que dizem que é assombradas. Vá lá e me encontre lá. Ai, meu Deus. Os mesmos patos que o cara dá... Gente, ninguém tá matando meu irmão, não. É só meu irmão que fica gritando, tá? No caso, brincando, né? Isso é as brincadeiras dele. Ai, menina. Bora logo lá fazer o matchmake da mulher japonesa. É aqui, véi. Ai. Eu amo essa... Ó, essa pintura, véi. Porque é a pintura do Yandri Deve. Só que em Monalisa. Eu amo essa pintura, cara. Ai, cadê? Pra Sione ver aqui, pra falar com ela, né? Laura fica encarando a pintura assombrada. Ó, temos mais um estátua pra fazer. Me encontrei na livraria. Tá, acho que é aquilo que... Aquilo lá de fazer a menina ficar mais inteligente, né? Tipo, nossa, ela é super inteligenta. Olha ela aqui, ó. Vamos lá apertar ver. É de Laura, leem e pegam um livro da biblioteca e leem. E isso aumentou a inteligência da menina, né? Ok, mister. To be honest. Ah, ela falou que ajudou bastante que ela vai encontrar ele. Cadê ela, meu Deus do céu? Cadê ela? Tá acontecendo algum evento aqui? É, ó, eles aqui, ó. Conversando bastante. Só na... Beijos na boca. Só nas conversas íntimas. Só as interações aqui. Ó, que bem cis, né? Oi, menino. Tudo bom? Eu acho que eu esqueci do que tu fez antes, foi? Que tu ficou aqui dizendo que eu tava tirando foto da calcinha da menina, foi? Eita. Matchmaking sucesso. Olha, tá dizendo aqui que o pretendente... Ele já se apaixonou pela pretendente. Que, tipo... Ele esqueceu completamente da Jessy agora. Ó, e que às 5 horas eles vão colocar... Ele vai colocar uma carta lá e tudo mais. Enfim. Olha, bati o nível máximo aqui em... Em educação física. Ó, só tô correndo super veloz, menina. Meu Deus do céu. Oi, raibado de Chernobyl. Linda você, viu? Bom, vamos pular pra sexta-feira logo, né? Não tem muito que a gente possa fazer, né? Vamos só ir lá pra sala de aula mesmo, estudar. Porque nós é um Yandere estudioso. Vamos aumentar agora pontos em... Em química, cara. Em química. Vamos aumentar agora pontos em tudo que a gente ainda não fez um ponto. Ó, passei o tempo aqui até as 5 horas. Ih, até ganhei pontos de estudo extra, né? Vamos esperar o meu rival agora vir aqui botar a cartinha no armário da minha... Da esposa dele, que ele quer macetar, né? Ô, meu Deus, agora é tua. Oxa, nunca vi tu não aqui na escola, hein? É meio... Sei lá, né? Ué. Ué, até das minhas vão. Vamos ver aqui se vai ter... Onde é o armário do menino, que eu não lembro? Vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui. Olha, ele deixou aqui a cartinha já, né? Agora ele vai lá correndo, fazer a confissão dele de amores. Olha, ela achou a cartinha de amor finalmente. Agora é a nossa hora de ir lá pra perto da árvore, né? Fazer o quê? Ver o nosso rival bem... Bem... Se dando bem, né? E a gente super se dando mal. Vai, mulher. Confessa teu amor pro teu homem. Confessa teu amor pro teu homem. Eita, menina. Ó, começou a cutscene. Kenneth encontra Laura na árvore. Kenneth confessa o amor que ele desenvolveu por ela. Ó, meu Deus. Laura disse que ela sentiu o mesmo por Kenneth. Os dois se beijam embaixo do negócio, né? E tudo mais. Ó, deram as mãos. Que cena tão linda. Tão cis. Chega perto da árvore pra o quê? Pra ver os resultados. Peraí, deixa eu pegar essa folha de fazer um thumbnail, né? Olha! Nosso novo rival. E ele quer isso aqui, ó. Explosão. Olha! Gostei da variação de eliminações, cara. Bem interessante isso daqui. Meio complicadinho de se fazer. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso rival. Antes da gente já começar o sistema pra gente botar ele pelos ares. Olha, achei ele descolado, hein? Gente, tipo, nossa. Eu posso pegar ele pra mim, Destiny? Você se importaria? Quero saber. Tá, pelo que eu entendi, a gente pode fazer isso nesse primeiro dia aqui, né? Não é literalmente o sistema igual o do Yakuza, né? Pelo bicho, não tem Yakuza aqui nesse mod. E ele é no clube de ciências ou é no laboratório de ciências. Que vai acontecer um babadinho lá, né? Ó, meu rival aqui, cara. Vamos ver o que ele vai aprontar? Eu quero saber o que esse homem vai aprontar. Nossa, todo mundo muda a rotina pra lá. Oxi. 79, correu uma galera pra cá. Oxi, 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 oxi. Que que é isso? Que que é isso? Por que que tá todo mundo aqui? Vai ter o quê? A aula aqui é... Sabotei de ver, ó. Como é que eu saboto isso aqui? Ó, eu tenho que fazer isso quando o Kelvin não estiver por perto. Ai, meu Deus. Isso aqui é o quê, mulher? Deixa eu fazer aqui, ó. Que que é isso? Que que é isso que a Destiny não tá vindo fazer aqui, meu Deus do céu? Ah, tá fazendo dupla com ele, é? Não acredito. Ô, meu anjo. Ah, eu não posso pedir pra ele vir pra cá? Ah, não. Você abriu... Ah, tá. Não, eu não quero fazer o matchmaking pra ele, não, B. Enfim, tá tendo uma aula aqui de química bem didática, né? E eu aqui bem... Bem danada. Ó, gente, deu 7h10. A galera vai vir pra cá, eu acho. Ah, eu posso sabotar aqui, ó. Sabotei, sabotei. Ah! Sabota... Gente, eu não tô fazendo nada aqui, não, tá? Menino 1, pelo amor de Deus. Kelvin! Viu você sabotando o negócio dele. Ah, meu Deus do céu. O que ele vai fazer? O que você colocou aí? O quê? Falhou sabotar o negócio do seu rival. Tente novamente outro dia. Não creio. Como é que eu vou distrair esse menino aqui, véi? Cara, não vai ser difícil de distrair ele com outras coisas. Tipo, 7h10, a mana tem que tá distraída. E eu acho... Eu tive uma leve, uma rápida ideia, assim. Deixa eu só pegar aqui umas bolsinhas que eu vou precisar, rapidinho. Licença aqui, gente. Vou precisar de umas bolsas. E eu vou trazer ele pra cá, ó. Pra pegar um anilho ou alguma coisa que tá aqui no clube. Porque vai ser bem longe. E 7h10, eu acho que a mana vai tá ocupada aqui ainda, né? Eu espero, né? Tipo, vamos pegar isso aqui. Vamos socar aqui dentro. Meu rival aqui. Todo dia a Destiny tá com animação diferente, né? Todo dia a Destiny vem animadinha pra cá. Eu acho isso engraçado. Ui, eu peguei a arma aqui na frente de todo mundo e todo mundo viu, ó. Ô, menino, tu passou aí no anilho. Ei, ei. Tu passou aqui na anilha, cara. Não, tu não, tu não, tu não. Tu não, tu não, mana. Tu não. Tu não. Tu não, mana. Tu não. É ele, é ele aqui, ó. Vê aqui a arma. Ó, ele viu, hein. Não, mas ele tem que chegar primeiro que ela, né? Ele tem que chegar primeiro que ela. Peraí, 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 peraí. Vai, chega lá primeiro. Agora pega anilha e leva lá, cara. Pega anilha e leva lá. Isso. Pega e leva lá, cara. Pega e leve lá. Enquanto isso, eu vou vir aqui, ó. Fazer uma sabotagem aqui na frente de todo mundo, viu? Vai ser na frente de todo mundo que eu vou sabotar. Ó, ele tá passando ali. Ó, ele não viu que eu tô sabotando as coisas dele. Né? Bem seis. Pronto, sabotei. Agora vai ser meio um ano pra esperar a querida chegar ali também, né? Olha, olha, olha quem voltou, quem voltou, quem voltou. Vou sair até de perto aqui, né? Hum, dá uma olhadinha aí no que tá acontecendo. Ó, isso aqui não tava assim antes. Eu só preciso adicionar mais um pouco de... Oxi, 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 menina. O que aconteceu? Explodiu? Foi, mana. Kelvin, oh my gosh. Me responda, por favor. Não, me responda. Isso não pode estar acontecendo. Ô, mulher. Ô, mulher. Que trágico, né? Vou pra minha sala de aula. Tô com medo também. Eu tô com medo também, cara. Você não pode ir pra aula. O motivo? Um assassinato sendo reportado, o quê? Então eu vou reportar pra mim também, né? Professoras! Professoras! Meu Deus do céu! Vocês não sabem o que aconteceu, professoras. Polícia chegou, encontrou o Calvin, localizou armas. Eita, que ele fez uma cara de mal. A polícia investigou todos os estudantes, incluindo o Ed. E a polícia não conseguiu linkar nenhum crime. E é isso, a polícia foi embora. Ó, ela tá triste pela morte do amigo que ela queria beijar. E eu aqui bem feliz por eliminar o quarto rival. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho